O caso de Jack, o estripador, é um dos mistérios mais famosos e intrigantes da história criminal. O assassino em série operou no bairro de Whitechapel, em Londres, Inglaterra, durante o período de agosto a novembro de 1888. Na época em que os crimes ocorreram, o bairro era bem diferente do que é hoje. Lotado com refugiados de guerras de outras partes da Europa, a região tinha muita oferta de serviços informais. Tinha uma pobreza extrema, com pessoas dormindo em caixas e ainda pagando por isso. E era um bairro alvo de muitos crimes, com várias pessoas mortas e lojas saqueadas. Para esquecer as condições precárias, os moradores recorriam a bebidas e muitas mulheres se prostituíam para conseguir dinheiro. A primeira morte aconteceu em 31 de agosto de 1888. Dois homens encontraram uma mulher estirada no chão. Por ser comum as pessoas ficarem muito bêbadas naquela região, os rapazes acharam que ela estaria passando mal e a deixaram lá. Um tempo depois, outro homem, dessa vez identificado como Charlie Cross, encontrou a mesma mulher, mas foi obrigado a procurar a polícia, pois o estado do corpo da vítima era assustador. A vítima estava com a garganta perfurada, com uma abertura na barriga, fazendo com que o intestino ficasse exposto e com possíveis ferimentos afacadas na região dos órgãos genitais. A polícia ouviu os dois primeiros rapazes que encontraram a moça e no depoimento eles disseram que ela não estava morta quando a viram. O que levou a polícia a acreditar que o crime tivesse acontecido logo após a passagem dos dois pelo local. A segunda morte aconteceu em 8 de setembro de 1888, uma semana após a primeira morte. Outra garota foi encontrada morta em uma calçada com sinais parecidos com os de Mary Ann. As duas vítimas eram garotas de programa, o que indicava padrões das mortes. Ann, a segunda vítima, também teve o abdômen aberto, inclusive estava com o intestino pendurado em seu ombro, o que demonstrava que o assassino tinha noções de anatomia, considerando os cortes e a forma com que o corpo estava. Uma testemunha disse que por volta das 5 da manhã, Amy estava com um homem que vestia um chapéu marrom e um sobretudo. Além disso, um avental foi encontrado na porta do hotel próximo à cena do crime e logo acima na parede estava escrito, abre aspas, os judeus são os homens que não serão culpados de nada, fecha aspas. Não se sabe se de fato o escrito tinha relação com o crime, visto que muitos judeus moravam na área e a mensagem poderia ser apenas uma coincidência. Algum tempo depois, uma central de notícias recebeu diversas cartas sobre os ocorridos. Algumas pessoas falavam que conheciam o estripador, outras assumiam a culpa pelas mortes. Entre todas as cartas, poucas realmente intrigavam a polícia e três delas foram colocadas como principais, possivelmente sendo de autoria do verdadeiro assassino. A primeira delas foi intitulada de Querido Chefe, ou Derbose em inglês, que dizia o seguinte, abre aspas, Querido chefe, eu continuo ouvindo que a polícia me pegou, mas eles não vão me encontrar ainda. Eu ri quando eles achavam que pareciam tão inteligentes e falavam sobre estar no caminho certo. Aquela piada sobre o avental de couro me deu um ataque de verdade. Eu estou apaixonada por prostitutas e não vou parar de rasgá-las até que eu esteja preso. O meu último trabalho foi um grande trabalho. Não deu tempo para a senhorita gritar, como eles podem me pegar agora? Eu amo o meu trabalho e quero começar de novo. Em breve você ouvirá falar de mim com meus joguinhos engraçados. Guardei um pouco de sangue em uma garrafa de cerveja de gengibre no meu último trabalho para escrever esta carta, mas ficou grosso como cola e não consegui usá-lo. A tinta vermelha é adequada o suficiente, espero. Ha ha. No próximo trabalho que fizer, cortarei as orelhas da senhorita e enviarei para os policiais apenas por diversão. Guarde esta carta até eu trabalhar mais um pouco. Depois distribua diretamente. Minha faca é tão boa e afiada que quero começar a trabalhar imediatamente se tiver uma chance. Boa sorte. Sinceramente, Jack, o estripador. Fecha aspas. Outra carta enviada tinha a caligrafia similar à da pichação encontrada próxima ao corpo de Mary Ann. Porém, os investigadores notaram alguns erros de escrita, o que não correspondia ao que eles buscavam, pois como Jack cortava tão bem suas vítimas, ele devia ser alguém com conhecimento de medicina. Três dias após receberem a carta, o corpo de Elizabeth foi encontrado por volta da uma da manhã. Com uma incisão de aproximadamente 15 centímetros na região da garganta, a traqueia dela estava cortada, com um corte chegando próximo à região da mandíbula. Foi encontrada apenas essa mutilação no corpo de Elizabeth, diferentemente das outras vítimas, o que gerou dúvidas se realmente teria sido Jack o assassino, ou ainda se ele teria sido interrompido, e por isso não conseguiu deixar mais marcas. Algumas testemunhas alegaram ter visto Elizabeth na companhia de um homem. Porém, cada pessoa dava uma descrição diferente do sujeito. Algumas diziam que ele tinha pele clara, outras, pele escura. Alguns diziam que ele estava bem vestido, outros, mal vestido. A única semelhança nas descrições era que o sujeito tinha bigode, usava chapéu e vestia um sobretudo, o que era muito comum na época entre os homens, então não ajudou muito. Porém, na mesma noite, 45 minutos depois, outro corpo foi encontrado pela polícia. Catherine foi encontrada com a garganta cortada de orelha a orelha, com o abdômen rasgado e com o intestino acima do ombro. Assim como no caso de Mary Ann, um de seus rins e o útero dela estavam em boa parte removidos, e o seu rosto estava desfigurado, com o nariz decepado e uma orelha arrancada, assim como Jack havia sinalizado na carta que faria. Na manhã seguinte a esses assassinatos, a polícia recebeu uma nova carta que dizia o seguinte, eu não estava brincando, querido chefe, quando eu te dei a dica, você vai ouvir sobre o trabalho de Jack amanhã, em dobro dessa vez. A número um, eu não consegui terminar o serviço, antes de a polícia chegar. Obrigado por guardar a última carta, até eu poder voltar a trabalhar de novo. Alguns comerciantes se juntaram para ajudar nas investigações, e tentar descobrir novas pistas sobre o caso. Um deles, George Lusk, recebeu uma carta assinada por Jack, que dizia o seguinte, do inferno, senhor Lusk, eu envio para você metade do rim que tirei de uma mulher, guardei-o para ti. O outro pedaço fritei e comi. Estava muito bom. Posso enviar-lhe a faca ensanguentada que a destruiu, se esperar mais um pouco. Assinado, pegue-me quando puder, senhor Lusk. Juntamente com a carta, havia um rim. A polícia suspeitou o ser de Catherine, visto que o corpo dela estava sem um desses órgãos. Porém, alguns médicos falaram que Catherine tinha o costume de beber muito. E por isso, os rins dela estariam em condições bem piores do que o que foi enviado. Então, a investigação não definiu ao certo se realmente teria sido Jack quem enviou a carta, ou se alguém, sem motivo aparente, encaminhou a mensagem com o órgão para pregar uma peça. A última morte confirmada pela polícia, apesar de não ter sido a última atribuída a Jack, foi de uma mulher chamada Mary Jenny Kelly, e é considerada a pior ação do estripador. Filha de imigrantes, Mary foi encontrada morta em sua própria cama, na casa que dividia com o Giuseppe. Algumas pessoas da época diziam que ele era namorado de Mary, mas outras afirmavam que ele era somente seu amigo. Ambos trabalhavam para poder pagar a residência, porém, em dado momento, Giuseppe perdeu o emprego, levando Mary a trabalhar como prostituta para eles conseguirem o dinheiro. Giuseppe detestava o fato de Mary ter esse tipo de emprego, e a julgava muito por isso, o que gerava muitas discussões entre eles. Em uma noite, a briga entre eles foi tão intensa que uma janela chegou a ser quebrada, e Mary expulsou Giuseppe de casa, e isso ocorreu dez dias antes de o corpo dela ser encontrado. O rosto de Mary Jenny foi completamente desfigurado, A garganta dela estava cortada até a espinha, com a cabeça quase decepada. O seu abdome estava praticamente vazio, e o útero fígado e um dos seus seios foram retirados e colocados ao lado da cabeça. Além disso, partes do corpo dela foram deixadas próximas aos pés e na cabeceira ao lado da cama, e ainda o seu coração foi removido e nunca foi encontrado. Quem encontrou o corpo foi o inquilino de Mary Jenny, que havia ido ao local para cobrar o aluguel. Após o corpo de Mary Jenny ser encontrado, os investigadores seguiram interrogando pessoas tentando desvendar quem era Jack, esperando que novos corpos fossem encontrados, o que não ocorreu. Outras mortes foram colocadas como possivelmente de autoria do estripador, mas os modos eram diferentes das anteriores. A polícia nunca conseguiu descobrir quem de fato era Jack. Algumas teorias dizem que ele pode ter sido preso, morrido ou se mudado para outro país. As investigações se tornaram inconclusivas, pois quase nenhuma evidência foi útil para tal. As análises de DNA das cartas não eram resolutivas, já que muitas pessoas já haviam manuseado os papéis e o mesmo aconteceu com o avental encontrado. Com isso, em 1892, os investigadores resolveram arquivar o caso, determinando-o como sem solução. Na época, casos arquivados só poderiam ser reabertos novamente 100 anos depois. Portanto, em 1992, foi possível ter novamente acesso às evidências. Apesar de ser certo que o assassino já havia morrido há bastante tempo, o que dificultaria ainda mais descobrir quem teria sido o estripador. Em 1998, o FBI construiu um perfil comportamental de Jack e chegou a alguns detalhes sobre a prática de seus crimes. Possivelmente, eram as próprias mulheres que se encontravam com o assassino, visto que eram prostitutas. E pelo horário das mortes, provavelmente estariam oferecendo seus serviços nas ocasiões. Não havia indícios de que Jack abusava sexualmente das vítimas, e foi confirmado que ele possuía conhecimento de anatomia. Foi sugerido que ele poderia ser assistente de necrotério ou assistente hospitalar. Além disso, o assassino provavelmente morava ou trabalhava em Whitechapel, já que agia sempre no mesmo bairro. O FBI também concluiu que Jack era solitário, tinha problemas de autoestima e deve ter crescido com a mãe dominante. E por isso, tinha muita raiva internalizada. O chefe da investigação tinha três suspeitos principais que acreditava possivelmente serem Jack, o estripador. Entretanto, muitos suspeitos foram cogitados, inclusive um dos príncipes da Rainha Vitória, pelo fato de ele frequentemente visitar Whitechapel. Assim, diversos nomes foram surgindo e posteriormente descartados pelas investigações. E os principais suspeitos considerados eram os seguintes. Montague, o John, era barista e tinha um primo e um tio que eram médicos. A própria família o acusava de ser Jack, apesar de muitas famílias fazerem isso na época, sem um motivo muito claro, além de quererem fama. Porém, o principal fato que gerou dúvidas, se seria mesmo estripador, foi que após a quinta morte, ele desapareceu por quatro semanas, sendo posteriormente encontrado morto, com o corpo boiando em um rio, o que explicaria o fato de os assassinatos terem parado, mas nada passava de suspeitas. John Pfizer foi considerado suspeito pelos investigadores porque costumava abordar muitas garotas de programa e, em alguns casos, foi acusado de tentar esfaqueá-las. Ele foi interrogado em todas as mortes confirmadas, mas tinha álibis para provar a sua inocência em todos os casos. John Sanders era estudante de medicina em Londres. Falava-se que ele tinha doenças mentais, causando alguns ataques de violência que eram descontados na própria família. Esses ataques fizeram com que John fosse seguidamente internado em hospitais psiquiátricos e, como estaria internado na época dos assassinatos, ele foi descartado pelos investigadores. Francis era um médico da época acusado de inventar medicações milagrosas e indicar remédios falsos aos seus pacientes, alguns dos quais chegaram a falecer por conta disso. Francis tinha uma coleção de úteros e, por ser médico, teria conhecimento de anatomia. O médico acabou sendo preso por outros crimes, mas a polícia não o achou violento o suficiente e, por isso, não o considerou responsável pelas cinco mortes. Joseph Barnett é talvez o principal suspeito de ser Jack. Sua descrição batia com as quais foram recolhidas pelos investigadores e, por ele ter vivido a vida toda em Whitechapel, teria conhecimento dos locais e horários para o ataque. Além disso, ele sempre deixava claro que odiava prostitutas. Uma das teorias levantadas foi que Joseph teria começado os assassinatos para mostrar a Mary Jane o quão perigoso era ela seguir com esse trabalho e ficar até tarde na rua, tentando fazer ela mudar de ideia. Porém, ao ver que não a convenceria, a raiva o consumiu e, por isso, ele teria matado a companheira de forma ainda mais brutal que as outras vítimas. H. H. Holmes foi um serial killer americano cuja descrição também era muito parecida com o retrato falado do estripador fornecido pelas testemunhas. Há indícios de que Holmes teria viajado para o Reino Unido na mesma época em que os crimes aconteceram e, por ele ter retornado aos Estados Unidos, as mortes teriam cessado. Entretanto, algumas informações não batem. Por exemplo, nos crimes cometidos na América, H. H. Holmes tinha motivação financeira, enquanto Jack parecia agir por algo mais emocional. Aaron Kaminsky era um barbeiro que, à época dos crimes, tinha 23 anos. Ele também possuía doenças mentais e afirmava odiar prostitutas. Em 1889, ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Em 2019, surgiu uma prova de que um pedaço de avental encontrado havia vestígios de DNA correspondentes com uma das parentes hoje vivas de Aaron. Entretanto, foi dito que a mutação do DNA poderia ter sido apenas uma pequena parcela compatível. Além do fato de que, como muitas pessoas tiveram contato com um avental, este também pode ter sido o caso de Aaron. Outra teoria levantada é de que o assassino fosse uma mulher, pois como todos os investigadores iam atrás de homens, seria mais fácil se esconder. Mas nada foi comprovado nesse sentido. Ao longo dos anos, o caso de Jack, o estripador, gerou inúmeras teorias e especulações. Além de inspirar uma infinidade de livros, filmes e programas de televisão. Apesar de mais de um século ter passado desde os assassinatos, o caso de Jack, o estripador, continua a fascinar e intrigar as pessoas ao redor do mundo. Recentemente, avanços na tecnologia forense levaram a novas análises de evidências como as cartas supostamente escritas por Jack, criando a esperança de finalmente se resolver o mistério. Em 2023, a escritora Sarah Bux Hurton, tataraneta de um policial britânico que investigou à época os assassinatos de Jack, o estripador, afirmou ter descoberto a identidade do notório criminoso do século XIX. Em um livro a ser publicado, Sarah afirma com base em registros médicos que o assassino que cometeu horríveis mutilações em suas vítimas era um fabricante de charutos local chamado High Highens, que sofria de epilepsia e alcoolismo. Testemunhas da época descreveram o suspeito como um indivíduo na casa dos 30 anos, com braço rígido e problemas no joelho. Bux Hurton encontrou registros médicos mostrando que Highens, que tinha 35 anos em 1888, havia sofrido uma lesão que o impedia de dobrar ou endereitar o braço esquerdo. Essa teoria, porém, não foi confirmada oficialmente. Alguns acreditam que o assassino poderia ter sido identificado se a investigação fosse conduzida de forma diferente, enquanto outros defendem a ideia de que Jack escapou para nunca mais ser descoberto. Jack, o estripador, é um dos casos mais notórios e enigmáticos da história criminal, com a identidade do assassino ainda envolta em mistérios e sua história continuando a intrigar e aterrorizar as pessoas até os dias de hoje. Legenda Adriana Zanotto